E aí galera começando mais um vídeo aqui direto do Japão e hoje estamos aqui numa uma lagoa muito famosa aqui no Japão foi até comentado na internet nas redes sociais chamada Lagoa de Monet só que é o seguinte galera a história dessa lagoa vamos atravessando aqui a história dessa lagoa ela na verdade o nome original dela chama Lagoa Sem Nome Namonaki Ke em japonês né os locais aqui conhecem essa lagoa como Namonaki Ke Lagoa Sem Nome porém algumas fotos alguns vídeos circularam aí na internet e e o pessoal nomearam essa lagoa de Lagoa de Monet por quê Porque ela é muito parecida com uma pintura do do francês Claude Monet e realmente vocês vão ver como que é as carpas ali a planta as plantações assim por debaixo do lago assim a ponte então é muito semelhante então vamos lá dar uma olhada essa lagoa é aqui na no estado de Iguifu na cidade de Seque e olha só como que é bonito e tudo aqui em volta é montanhas ó o Moneno Ike vamos ver tem um dia índio ali e logo ali pertinho já lagoa vamos embora lá engraçado galera que isso aqui não era atração turística né é porque viralizou essas fotos aí na internet e vídeos acabou virando né uma atração turística tem até os moradores ali ó cortando a grama e tal é aqui ó nossa lagoa já é aqui ó um pouquinho aqui ó é para você lavar as mãos aqui ó vamos ver se é mesmo depende muito quando tiver batendo sol né o estado da lagoa depende muito do ângulo aqui ó que já bate só já dá para ver ó ó e olha lá as carpas lá ó tá amulha das carpas tá amulha das carpas tá amulha das carpas a carpa albina e acaba caramba alguns monstros né aí só e aí e depende acho que depende da como pega a luz fica mais bonito ainda né como bate sol depende do horário do dia cara mas é muito bonito aqui galera a travessa aqui tem que ver pelo outro lado mesmo Vamos ver aqui da ponte Olha só que água Cristalina aqui, né? A mãe dessa carpa Bonita, hein? A profundidade é de 80 cm do lago A parte branca é feita de areia de quartos A atmosfera desse lago aqui Muda conforme a direção da força da luz do sol O reflexo Dependendo da posição do sol Que fica mais bonito o lago Agora está batendo mais ou menos meio a meio aqui Eu acho que não está tão 100% Depende do ângulo que você vê E da direção que está batendo A luz Aqui já fica mais bonito Carpa preta Oi, está um tanto de carpa aqui Três carpa Três carpa dinossauro aqui, galera Olha só, parece que estão dormindo É que vai me burro ali Tomando banho só Três barras Caramba, três dinossauro gigantes Olha só Está meio torto, né? Os rabos, né? Está andando meio torto O que é? Aqui é plantação de arroz, né? Aqui é tambor Plantação de arroz Logo aqui é o lago que a gente está lá Tem sorvete ali Tem sorvete ali Tomar Vamos tomar um sorvetinho E uma estufa aqui, olha Olha só Essas pequenininhas aqui Bonitinhas, né? Corzinhas Vamos entrar aqui na estufa Vamos ver, galera? É dessas aqui que tem lá do lado da fábrica Tem uma senhorinha que cultiva Fica mais ou menos esse jeito Parece uma borboleta Essas roxinhas aqui, olha 80 ienes É baratinha, olha A senhorinha, né? Ok, deixa eu ver A gente está na época também, né? Os moradores locais aproveitou, né? Da lagoa ali, olha Da lagoa ali, olha Que ficou famosa Vendeu uma senhorzinha Olha isso aqui Tranca Pratina 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 Parece que está pintada, né? Parece uma platina, né? Parece uma platina Tô ficando caça fantasma Tô ficando caça fantasma Tadinha Tô ficando ghostbusters Caça fantasma Da sua época Eu? É Eu sou antes, viu? Você é antes? Eu não tinha nem nascido nessa época Eu tinha sim Lembro Deixa eu ver o que tem Acho que é o templo aqui, né? Vai subir isso aqui, já cansei Cara, muito sedentário Olha o lago daqui de cima Xenelê é meu pai Passada na ponte Desse aqui Muito bonito Só que assim É um passeio rápido Pra você vir tirar foto Inclusive vem bastante turista aqui Pra tirar foto Coisa rápida, né? É, galera Agora tá mais bonito ainda Porque o sol Ele tá batendo Mais aí Iluminando mais o lago, sabe? Então fica muito bonito, cara Sério Aqui em volta Tudo montanha, galera Tudo plantação de arroz, ó Arroz ao tambor E... Moradores locais aqui, né? Tipo... Não parece assim uma... Tem aquela coisa de... Turismo, assim Tem umas plaquinhas aqui Mas não parece ser, sabe? Até quando chega aqui Você fica meio assim, né? Será que é aqui mesmo? E olha só como fica... Bonito aqui, ó Nocturno Momidi, ó O nome dessa surdinha, né? No outono Os moradores locais, galera Eles plantaram os lírios Nessa lagoa Pra ficar mais bonito Na verdade era um lago abandonado aqui Aí o que aconteceu? Os moradores pegaram e falavam Vamos dar uma faxina nesse lago aí Vamos limpar e deixar bonitão E plantar uns lírios Umas plantinhas mais bonitinhas E aí virou atração turística Né? Mas era tipo Um lago assim Abandonadão mesmo Sujo, sabe? E aí virou aí, ó O Lago de Monet Olha o tanto de turista Que chegou aqui, ó E aí, pai? Bonito? Bonito aí, né? Querer assim Tem uma caixa ali dourada Eu vi a mais bonita Acho que é a única que tem no rio aqui, galera A carpa dourada Pensa numa carpa bonita E aí quando bate sol assim Ela brilha Ela destaca, né? É Eu acho que deve ser a única carpa dourada A gente tá sentado aqui, ó Nos banquinhos aqui E nessa época do ano, galera É muito comum ter essas Esses banquinhos debaixo dessas estruturas assim, ó Com essas flores, né? Glicínias Que logo, logo começa a florescer Na verdade tem muito lugar que já tá florido Já, né? As glicínias Pensa num cheiro bom Que é essa glicínia Só que aqui ainda não deu ainda 10 e meio Lá pelo onze e pouco Meio dia O sol de rachar aqui Aí fica bonito, hein? calledamora Mete, man. Uau. Gluce E ai orai nea Ei Ah, meioы Ali Olha Rescita Olha Olha que lindo esse cara, olha o tiozinho ali, eu não sei o que ele tá fazendo mas ele tá chamando todas as carpas, ele bate no pau dele, ele junta todas as carpas, olha só isso Olha lá galera, tem um só cara, dourado, no meio desses todos, dessas carpas todas, tem a dourada ali, que já se destaca, olha lá, ela é bonita, cara olha essa carpa dourada Obrigado Obrigado Que graça, tem uma carpa só dourada, cara, ela é o destaque aqui né, a atração principal das carpas aqui do lago Aquela lá ó, olha quando bate o sol né, brilha né, e não é aquelas laranjas né, é dourada mesmo, é amarelo, quando brilha é dourado ó a a a a a a a a o o lago inteirinho cara o fundo dele né é muito lindo muito lindo mesmo olha só ele me limpando né eles limpa né legal o senhorzinho me cuida né a gente vai querer né só 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 o senhorzinho aqui ele explicando tudo qual que é a melhor posição para você tirar foto filmar e conhece tudo né na nandigurai e chibon kirei ninar mas oi 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 se eu achei que oi 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 eu vou te dar a gente que eu tenho agora se que era o melhor horário para ver galera esse horário meio dia só tá bem em cima dá pra ver certinho aí chegou as motoqueiro ali ó de harley as mulher O que será que você quer comer? 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 senta aqui ó, na mesinha aqui, toma um sorvetinho assim ó, paga 3.50 no sorvetinho, e aí toma. Tudo montanha né, em volta. Um lago abandonado, limparam, postou na internet, virou tração turística. Esses locais aqui, já abriu uma barrinha aqui já, começou a vender um negocinho. É engraçado galera, que aqui, quando alguém compra alguma coisa, ou até mesmo ali, tava ali tirando a foto, teve uma mulher japonesa, fui lá e tirou do mesmo jeito a foto. Quando alguém, quando alguém vem fazendo uma coisa, ele vai lá e faz a mesma coisa. O que que é isso aí? Pamonha. Pamonha. Parece pamonha. É barato né? Isso aqui é pamonha. O Brasil chama pamonha. O Brasil chama pamonha. Nossa, tá meio sorveto de matcha. Fiquei com um gostinho de bapho de cavalo. Quase papim sabe? Olha só galera, tem tipo, tem até um moncém ali parece né? Olha, tem uma cachoeira lá. Cachoeira ou assim. É ó. Olha só que rio bonito. Caramba. Uma ponte zona hein, olha. Caramba, bicho é alto aqui hein. Olha, lindo cara. Vamos ver desse lado aqui. Olha só que lindo cara. Caramba. Muito bonito isso aqui hein. Galera, tem um casal lá embaixo ó. Que eu quero descer lá também nesse dia né? Vamos ver. A gente tem que ir por lá ó. Será que é por ali? Vamos ver se é por ali. Eu acho que é essa trilha aqui ó. Mas tá meio esquisito né? Tá até escrito em português aqui galera. Por ocasiões de bebedeiras e longas horas de refeição. Por favor pedimos que não façam churrasco nesse lugar. Vamos aqui ó. É, por aqui mesmo. Uma trilhazinha aqui. Bem de buena. Bora. Já é aqui já. Dá para ver o rio. Engraçado né galera. Tão alto lá de cima. Só que aqui você desce uns degrauzinhos já tá aqui embaixo. Ó. Esse aqui. Vamos ver se a água tá gelada. Vamos ver a temperatura da água galera. Vamos ver a temperatura. Vamos ver a temperatura. Gelada hein. Como sempre. Para variar. Ó. 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 Geladinha. Aí que água gostosa. Com a pura né. Cristalina cara. Só que tá gelada. Sacaramba. Se eu tivesse com roupa aqui de meio de banho. Eu vou mandar um mergulho aqui nesse rio hein. Ó. Ó. Delícia. Alguém empilhou essas pedras aqui. Ou será que ela ficou assim? Alguém empilhou. Super né. Que delícia cara. Isso aqui é bom demais hein. Vai passar o dia inteiro aqui ó. Na beira do rio. Rio Itadori. Bora subir né. Que água gostosa galera. Sério. Muito muito bom. E água cristalina né. A gente dá para até beber essa água aqui. De boa. Ela vem da nascente né. Inclusive a água desse. Do lago ali. Dos peixes ali. Do lago. Lago de Moni ali. Lago de Moni. É de uma nascente. Vai muito pura. Meu pai lá em cima da ponte tirando foto. E opa apareceu na foto dele. Ai ai. Será que eu apareci na foto dele? Eu esperava a tarde inteira aqui cara. Nossa. Imagina trazer uma churrasqueirinha aqui. Meu. Acender a brasa. Assar aquela fraldinha. Nossa que delícia. Tomar uma cervejinha aqui. Na beira desse rio. Muito lindo. O lago lá. Esse rio. Essa ponte. Essas pedras aqui. Tudo muito bonito. Muito bom. Vou pegar o caminho de volta agora. O caminho da roça. E bora. Saia do rio. Até está escrito em português. Se uma sirene soar, saia do rio. Galera. Bem massa. Fazer churrasco. Acampar na beira do rio. Olha. Olha quando dá enchente. Cheio. Quando chove. Caramba. O bicho pega, hein. Olha. Está escrito em todas as línguas aqui. japonês. Inglês. Chinês. Isso aí. Fica ligado. Eles abrem as comportas e o bicho pega. Vazar do rio. E bora. Vamos ver galera. Que tem mais para lá. Estou aqui na ponte agora. De subir. Vamos ver que tem mais para cá. Tomar cuidado. Vamos ver que tem mais para cá. Lá vai o curioso. Nós é curioso, né. Vocês já sabem como que é. Vamos caminhar um pouquinho para cá. Vamos lá. Vamos devagar. Porque é só. É permitido só até 40 por hora. Não vou correr muito não. Eita bexiga. Tem uns moradores, né. Tem umas casinhas. Um quadro de basquete. Tem umas cestas, né. Cara, imagina. Que gostoso, né. Deve ser morar aqui numa casa de campo assim. A natureza. Sério, eu gostaria. Assim, não sei se eu moraria galera. Galera, mas. Assim. Eita, olha a sirene tocando. A gente vai abrir as comportas. Acho que é para a galera sair do rio. Galera, morar tipo assim. Em umas casinhas assim, olha. Eu não sei. Eu não sei se eu moraria. Mas eu gosto de tipo. Alugar assim, sabe. Para passar uma temporada. Acho que seria legal. Nossa. Cheiro de capivara. Quando eu ia no zoológico da minha cidade lá. Tinha esse cheiro. Vamos mais um pouquinho. Putz, mas eu sou curioso demais. Você é doido? Vamos dar mais um pouquinho aqui, né. A gente está vendo o carro ali. Ah, mas ali já é a estrada. Ah, aqui já termina a pista. Simplesmente dei a volta. Olha só o rio aqui. Olha que bonito daqui, olha. Tirar uma foda aqui. Koko karashashin otorimasu. Bora. Vamos embora. Cara. Vai dizer que eu estou falando que eu vou embora. Mas eu estou aqui. Só aqui o caminho. Cara, mas é muito demais, né. Olha esse rio. Cara, é alto daqui. Olha essa água cristalina, cara. Sério, galera. E é bonito, cara. Passear na natureza assim. Curtir. Curtir essa paisagem, esses rios do Japão. Coisa linda. Olha meu pai. Meu pai esperando ali na grama. Sentou na sombra ali e ficou. Cegadinha aí, vai. Tenta aí, ó. Tem sombrinha boa aqui. A sombrinha fresca, você viu? Tô com a sirene aí. Tô com a sirene aí. A galera vai estar no meio de... Façando a picanha ali. Tem que já apagar o fogo. Sai correndo. Puxar churrasqueira, sair e armar as barracas. Sai correndo. Tem barragem aqui na frente, tá? Ah, gente. É, gente, né. Eu dei a volta. Achei que você tava pra lá. Mas você passou aqui. Não, eu passei aqui. Aí eu fui pra lá. Você foi lá no carro, olhou pra cima. Aí eu falei, ah, vou andar aqui pra ver o que tem. É só uma rua. Ah, você foi ali no carro, ali no outro. Virou pra cima. Aí eu comecei a andar pra lá. Falei, ah, eu acho que você deve ter ido pra lá caminhar pra ver. Já nem vi. Aí ela falou, ah, vou pra lá pra ver. Você deve ter ido pra lá, né? Aí eu achei que era tudo no meio do mato, não. É só uma rua que você vai pra lá, anda a volta e volta aqui. Eu quero ficar com essa meia banhada, né? Tem umas casas ali. Curtiu esse vídeo, galera? Então já deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me siga lá nas redes sociais lá que eu mostro meu dia a dia aqui no Japão em tempo real. Então se você quer acompanhar eu aqui no Japão o que eu faço aqui no meu dia a dia, me segue lá, beleza? E tamo junto! Tchau, tchau!